Achei, estamos aqui hoje com o artista plástico, Davi Rodrigues, cachoeirando, mais um do mestre de saberes fazer e de recompra do baiano. Bom dia. Para mim é um prazer estar em pontos, saberes e fazeres, fazendo esse trabalho. Então, mais um dia. Glória. Como enquanto o senhor me interessa pela sinografia, que é a sua especialidade, que eu leio? Na verdade, eu já era menino e eu tinha uma tia que trabalhava com Hans. Ela sempre me ensinava a desenhar a Ziza. Em certa feita, me leva para conhecer o mestre. Chegando a esse encontro com o mestre, com nove anos de idade, o mestre aí, Hans, ele manda, pega uma folha de papel e manda eu fazer um desenho. Interessante que eu venho fazer esse trabalho com a característica do trabalho da Ilse, que é esposa dele e que teve um período na Etiópia, na Universidade de Habib. E ela traz uma característica muito, assim, muito de lá, muito firme de lá. E aí eu comecei a fazer, fiz um desenho com ainda uma figura, o Black Power, né? E aí fez um desenho, mostrei a Hans e a Hans de Beuzado, e a ele, o David, ele tem aquele que ele falava. E aí, depois daquilo, eu comecei a me dedicar. Ia sempre lá, Hans estava adoentado, mas eu sempre a mostrava, ele me dava como fazia. E aí, minha tia me ensinou, depois foi um curso de Noa Elice. E aí eu comecei a fazer essas gravuras, né? E aí comecei a só fazer xilagravura, e hoje eu estou aí, no ramo da gravura. Você estava se tornando um gravurista tradicional, mas precisou recriar a sua arte. Quando e qual foi a técnica usada? Ser gravurista era assim, era difícil, porque você tinha um legado do mestre Hans, né? Um público direcionado para o museu dele, haja visto, e o museu dele é só de xilagravura. E gravura, então gravura, ela estava se passando naquela fase nos 80, eu tive dificuldade de comercializar. A não ser quando eu vi os afros americanos no mês de agosto. Então, essa dificuldade de pouco compradores, isso vai me dar uma condição de eu recriar, fazer uma leitura em cima desse trabalho que eu fazia. Então, interessante que eu vendia muito pouco, mas eu tinha que sobreviver. Aí comecei a pintar usando papel, né? A tinta acrílica, e depois comecei a pintar aquarela. Mas a tinta acrílica foi melhor porque ela tem uma cor mais firme. Mas nunca larguei o meu suporte, que é a xilagravura. Então, comecei, ganhei prêmio da Bienal, participei de salões, várias exposições, e todo mundo se chocava, porque eu faço um tipo de trabalho que eu nem sabia que existia, que era chamado pontilismo. Só que alguns outros dizem que é um pontilismo diferenciado, com uma coisa mais firme para a contemporaneidade. E aí eu faço, até o dia de hoje, esse tipo de arte, pintura, aquilicação de papel, e justamente não largando o meu suporte, que é dar xilagravura, dar gravura. Que a ideia de esse fundo, sua arte no Varal, já que normalmente ela não é utilizada para esse fundo? Na verdade, o Varal foi um diálogo que teve entre eu, o francês e o polonês. Ele tinha um centro de interação, e aí todo final de semana eu adotava, botava lá dentro, que foi a ideia do próprio Floral, e aí eu comecei a adotar lá, mas vendia, quase confirmar, isso me estimulou para eu sair de lá. Quer dizer, eu continuei com lá, mas fazia isso nas ruas, em aniversário, em qualquer encontro que se tinha, eu amava, sozinho. E aí, isso tomou essa dimensão, que é o Varal das Artes, de eu estar participando. Na verdade, que cachoeira não se tem tradição de varal. Eu, na verdade, aqui a gente chamava de arame, porque arame é de colocar roupa, que o varal é de colocar roupa, o arame, arame de roupa. Anos atrás, eu tinha uma tia que me diz a flor, que era lavadora de roupa, quando fazia no corador, era justamente no arame. E aí, eu saí do varal, justamente porque eu não quis mais me envolver, e agora criei o arame das artes, que é essa forma mais recôncava, que tem essa linguagem mais natural da nossa região do retorno. Então, a nossa tradição é lá, o varal, o arame das artes. Davi, como que para nós, sobre o projeto de brincadeira de criança, sabendo ser, virou até coisa, e é isso mesmo? Na verdade, isso é fruto da minha vivência, né? Eu, menino, a gente tinha que recriar nossas brincadeiras, porque nós não tínhamos dinheiro para um ferrorão, nós não tínhamos dinheiro para esses brinquedos, que na verdade eram caríssimos, e eram poucos aqui em Cachoeira que se tinha. Então, filho de pessoas com a condição não elevada, e aí me deu essa forma de a gente recriar, ou ao mesmo tempo de trazer o que nossos pais, o que nossos avós faziam antigamente. E aí, por essa memória, eu comecei a desenhar todos esses trabalhos, ao torno de 140 trabalhos. E isso eu fui desenhando, e ao mesmo tempo fazendo um pequeno comentário de cada brincadeira, que esse comentário é assim, uma ritmada, é ritmada, a gente chama ele como uma ritmação, de cada trabalho. E aí você tem um trabalho, e você tem o povo contando de forma ritmada, de cada trabalho desse, e a memória. Então, ao todo, foi muito trabalho. Esse é o David Rodrigues, artista plástico. Nos conte um pouco das outras atividades que David Rodrigues, como Cidadão Cachoeira, não é aluno. É, na verdade, aqui eu sou guia, né, guia de turismo, sou presidente da Líria Siciliana, exercício. Fui coordenador da Rance Bahia, deixei o cargo agora como conselheiro curador da Fundação Rance Bahia, tesoureiro da instituição ARPE, amigo do Rio do Paraguaçu, irmão, como religioso, irmão da Ode Terceira de Carmo, da cidade de Cachoeira, e membro da Cidadão, partido político, muito filiado. E vivo tranquilamente, exercendo o meu direito, como artista, mas acima disso, como cidadão, participando de todos os processos, de discussões, para a cidade da Cachoeira, e repito ao Paraguaçu. O senhor vindo falar pra gente sobre o mundo da igreja? Na verdade, na verdade, isso foi um momento de minha vida, assim, que eu tenho, eu tenho resguardado isso até o dia de hoje. Foi assim, eu sempre conversava com as pessoas, é, tinha uma idade mais avançada, eu era aquele jovem que dizia assim, aquele jovem, no meio daqueles senhores, que tinha aqui uma chamada velha guarda, essa velha guarda era composta de compositores, de incentivadores da cultura popular, de pessoas que conviveram com instituições aqui em Cachoeira Antiga. E aí eu comecei a saber das folhas de Cachoeira, e saí em busca, né, de minha tia vinda, me contava, Gaia Cruz, Luisa, mãe filhinha, Delecy, e isso eu venho trazendo, escrevendo, e isso eu venho, nos anos 80, escrevendo, mas só que não sabia dessa importância, desse legado. E hoje, com o meu deparo, eu tenho 400 e poucais, entre lendas, contos e mitos, então se torna um livro, além de tudo, eu faço a ilustração, e conto de forma diferenciada, e você tem, eu tenho outras coisas, que além desse livro de lendas, tem das figuras populares de Cachoeira, que são conhecidas em Cachoeira, e tem das brincadeiras de criança, e agora termino, vou terminando um romance, que conta bem, um pouco dessa vivência das tribos de Índia, uma índia de uma tribo, se apaixona com um índio de outra tribo, e isso traz o recheio da nossa cidade, e sim a recontra, então esse livro, também espera de apoio, para ser lançado, dessas lendas, contas e mitos do recuo. Qual a mensagem, que o senhor deixa para nós jovens, e para todas as pessoas assistindo? Na verdade, eu já fico alegre, em estar aqui, sendo entrevistado por vocês, já é fruto, né, dessa maior mensagem, que é a mensagem concreta, mas, gente, a gente tem que segurar essa cultura popular, é um apelo, que a gente tem que, a todo momento, assegurar, porque é isso que nos preserva, para o futuro, é isso que traz a nossa sociedade, então, preservar a cultura, preservar o seu estar, o seu ponto, o seu lugar, isso é uma missão, não é de ninguém, é uma missão sua, então, continuar, não botar a fama, não colocar o dinheiro, acima do que nós fazemos, nós temos que fazer a coisa com pluralidade, com vontade, com gosto, não para se tornar destaque, não para se tornar um eixo, ou um produto de dinheiro, mas se se tornar um produto de respeito, e se dar da lei, então, não se tem nada no mundo, de se preservar, a sua memória, e acima disso, o compromisso, de não trazer ela, para virar um produto comercial, então, esse é o meu maior recado, é nós assegurar, junto, esse nosso legado, que está, até o dia de hoje, presente, não só, no patrimônio material, ou imaterial, mas está presente, em todos os nossos legados, em toda a nossa forma, de viver, e de construir, com isso, que é a mensagem, para todos, que assim, queiram, continuar, entrar, ou, ficar nesse desafio, de preservar, o nosso legado, Davi, eu agradeço muito, por essa entrevista, desejo muita sorte, na sua carreira, aqui, e, muito obrigado. Elisete Renata, estou assim, gratificado, gratificado, por esse momento, haja visto, pelo trabalho, que vocês, me envolvem, na ponte, de saberes, e fazeres, isso, me deixou, o dia de sábado, especial, porque, eu retornei, a minha memória, eu gostei do trabalho, foi assim, espetacular, eu, eu voltei, aos anos, atrás, então, foi um momento, gratificante, espero, ter outras oportunidades, para ter, essa vivência, tão gratificante, como, os dias de hoje, valeu. Nós estamos aqui, mais uma entrevista, para o nosso projeto, onde saberem, e me fazerem, da rede Memória Viva, axé. E aí E aí E aí